Olá, boa tarde a todos. Eu, Helene Geraújo, aqui pelas ondas da Rádio Mundial. Hoje, assim, com um convidado para lado especial, que é o Wagner de Assis, que ele é diretor de filmes fantásticos, que você, ouvinte, deve ter assistido, como O Nosso Lar, Criança Índico, e também agora Kardec. Já vou falar daqui a pouquinho com ele. Eu vou abrir com uma historinha, que eu sempre faço isso. É uma historinha que tem a ver com o teu trabalho, que se chamou O Que é o Amor. Ela tem três minutinhos para a gente se inspirar aqui. Essa historinha, ela se chamou O Que é o Amor, de minha autoria, e diz Em uma sala de aula, havia várias crianças quando uma delas perguntou à professora Professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e que trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a professora disse Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse Eu trouxe essa flor, não é linda? A segunda criança disse Eu trouxe essa borboleta, vejo o colorido de suas asas, vou colocá-la em minha coleção. E a terceira criança completou Olha, professora, eu trouxe esse filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho no chão junto com outro irmãozinho. Não é uma gracinha? E assim, as crianças foram se colocando. Terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo e ela estava vermelhinha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora se dirigiu a ela e perguntou Meu bem, por que você nada trouxe? E a criança timidamente respondeu Desculpe, professora, vi a flor e senti o seu perfume Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo Vi também a borboleta, leve e colorida, mas ela estava tão feliz que eu não tive coragem de aprisioná-la Vi também o filhote de passarinho caído entre as folhas Mas ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e resolvi devolvê-lo ao ninho Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor A sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho Como posso mostrar o que trouxe? A professora, então, lhe deu nota máxima, pois ela foi a única que percebera que só podemos trazer o amor em nossos corações Essa historinha de minha autorinha é do meu livro Histórias para sua criança interior Eu amo escrever E prazer aqui recebendo o cineasta Wagner de Assis Para falar para a gente Você tem tanta coisa para contar? Eu sei! Eu já vi uma entrevista sua E amei, né? Vamos começar falando do seu trabalho Do Nosso Lar, que foi um filme maravilhoso Que assim ganhou o mundo, na verdade É, o Nosso Lar, ele está fazendo... Boa tarde, né? Boa tarde! Prazer enorme estar aqui, boa tarde aos ouvintes Nesse domingo ensolarado e quente de São Paulo O Nosso Lar, ele tem hoje quase nove anos já desde sua estreia E é um filme que ele transcendeu, assim, todas as expectativas Mas comprovou para a gente também o quanto esse tema, ele é interessante para as pessoas, né? Eu tenho certeza, você tem noção do quanto você ajudou de pessoas, né? Não, não tem Não tem, não tem, vou te dizer E eu acho... Eu sou uma delas Eu acho bom, inclusive, que eu não tenha, eu não queira ter Eu entendo você, você é um semeador, não importa o que dá semente Eu nem me considero, eu quero ser um bom contador de histórias Eu entendo Porque as pessoas, né? Aquela coisa de ir ao cinema Sim Pra ver uma boa história bem contada Se eu pudesse ser um bom contador dessas histórias Sim Eu acho que estou cumprindo a minha parte profissional, enfim, pessoal Não tem... Não passam dez dias, assim, que eu não recebo algum comentário de algum lugar do mundo Sim Acerca do Nosso Lar Então, eu acredito isso, na verdade, sempre A força da história A gente contou ela direitinho no cinema Ela já tinha sido extremamente bem contada na literatura Ela já foi feita peças e etc Então, esse crédito aí eu reparto e, na verdade, coloco a maioria do peso do crédito Do bônus do crédito Pra Chico Xavier e André Luiz, né? Claro, sem dúvida Eu entendo, você é ponte E é um bonito trabalho A gente está ali trabalhando com o meio de comunicação e tentando fazer o melhor, né? O ponto, assim, do filme, cada um marca um ponto, né? O meu, assim, que marcou muito Até, às vezes, eu menino em suas palestras, né? Eu sempre cito esse filme, naquele momento com André Luiz Ele pede socorro lá do umbral, né? E aí vem os socorristas E eu achei muito bacana, aquele tempo, quando o médico chega, ele dá um tempo Pra ver se mais alguém pede socorro Qualquer um que levantasse a mão, pedisse auxílio, teria ajuda, né? Sim, o ministro Clarencio, né? Ele vai aos outros, a luz dele reverbera nos outros Mas os outros ainda não estão prontos, né? E é lindo, porque mostra a importância do livre-arbítrio, né? Sim Do poder pessoal Era muito fácil pra eles arrastarem todo mundo dali, né? Era só querer Então, esse ponto de mudança É isso É muito lindo, né? Me ajuda a te ajudar, né? Mas você precisa querer ser ajudado, né? Você tem que levantar a mão, fazer algo por você, né? É isso mesmo Então, isso ficou, assim, profundamente marcado Que bom, viu? Mais uma história bacana, né? Na minha essência, viu? Mais uma história boa em relação ao filme, né? Então, aí teve, assim, o nosso lar, teve não, ainda, o nosso lar é maravilhoso E eu quero ver de novo Depois veio a Menina Índigo, né? Então, Menina Índigo, é lindo, eu chorei Eu tenho alma, eu escrevo pra crianças, né? Então, eu tenho minha alma lúdica Então, eu amei Menina Índigo Tô vendo aqui, histórias pra sua criança inferior O filme é sobre gado O filme é sobre isso mesmo, incrível Enfim, é um filme sobre novas gerações Mas sobre muito aprender, nós nos reeducarmos pra aprender a educar Sim Ou seja, olhar o novo não com os nossos olhos velhos O filme é muito sobre isso Sim E acho que tem alguns índigos espalhados no filme Um deles é o personagem do pai, do Murilo Rosa Que se perdeu como alguém que, supostamente, poderia fazer um mundo melhor Partindo de si mesmo E a menina vem salvá-lo, né? Vem mostrar que, olha, seu eixo não tá aqui Seu eixo tá ali, né? A criança, ela vem colorir o mundo do pai, né? É isso E, aliás, não só do pai, mas o mundo em si E aí, esse processo transformador é um processo que acho que cabe pra todo mundo, né? É, o que eu digo A gente não deve crescer tanto Não precisa crescer tanto pra ser grande Só o suficiente, né? Total, né? É, total Total Uma vez, um mentorzinho, um mentor Chegou pra mim e falou assim Tia, a gente não precisa crescer tanto por dentro pra ser grande Só cresce o suficiente, né? Pra assumir as responsabilidades do mundo Do adulto Isso mesmo Isso mesmo Que bom, né? E esses filmes, eles estão no Netflix? Estão Estão, sim O nosso lar tá em vários lugares, né? Sim, mas também no Netflix, né? O nosso lar já esteve no Netflix O nosso lar agora tá na Amazon Ah, mas quando sai, volta É, por causa dos contratos Mas ele passa muito no Telecine E passa muito na Fox Que é uma das produtoras do filme Sim E tem na Amazon Tem o DVD ainda pra comprar Ah, ainda vende Então pesquisem, pessoal, né? Pega o Google aí, né? O filme é eterno Você faz um filme e ele fica pra sempre E a Menina Índigo não A Menina Índigo tá em todas as plataformas É, eu vi no Netflix De streamers assim Netflix, Now, Google Play, Vivo Play O nosso lar vem no cinema É, é, é E agora, Wagner, conta pra gente Desse novo filme, né? Que é Kardec, a história por trás do nome Eu ainda atravessei duas novelas nesse período Ah, tá bem Além do Tempo e o Espelho da Vida Tá Na equipe da Elisabeth Jean Sim E pude também exercitar novamente esse tema Que eu acho que é o mais bacana Que é vida espiritual, mundo espiritual O que nos cerca, né? O mundo invisível, o que nos cerca E essa busca espiritual Você é diretor há quantos anos já? Uns 30 anos? Não, não Meu primeiro filme é A Carta Amante Do Machado de Assis, em 2002 Tá Você é jovem, né? Te deixei mais velho, desculpa Não, imagina 17 anos de trabalho Tá, parabéns Como direção, né? Como roteiro já vai mais tempo ali Eu escrevia roteiros ali já nos anos 90 De filmes da Xuxa Tá Iniciando a carreira, né? Alguns filmes da Angélica, Xuxa E daí por diante É E aí a gente teve a oportunidade De trazer agora A vida de Kardec aos cinemas Essa cinebiografia, né? Enfim É E vai E estreia Inclusive 16 de maio, né? Nos cinemas 16 de maio Eu já vi nos cinemas O Carcaço A gente tá brincando De fazer uma nova invasão organizada Os cinemas, né? Então vamos invadir os cinemas Esse termo Foi um termo Traçado pelo Arthur Conan Doyle Quando se referia A invasão das mesas girantes De ano passado Sim Os espíritos realizaram Uma invasão Uma invasão organizada Espiritual E começou com as mesas girantes Então a gente tá brincando De fazer Uma nova invasão Invasão organizada Só que dessa vez Nos cinemas brasileiros, né? Sim Ou seja, no primeiro fim de semana Do dia 16 de maio A gente pede E compartilha Que as pessoas Não deixem pra depois, né? Vá ao cinema Pra ver o filme Precigiar Além de achar Que possa ser Além de se interessar Pelo filme Acima de tudo Não deixa pra depois Porque aí sim Ajuda no processo do mercado O que eu achei bonito Nessa entrevista Que você deu Falando assim Porque Kardec A gente lembra Dessa foto clássica Ele é sério E é bacana Que o filme Você traz vida a ele Mostrando momentos De dor Ou de alegria Isso é importante Humanizando Kardec A gente tá humanizando Kardec A gente tá tentando Subirar Textualmente Ou seja Metaforicamente Tirar o Kardec Daquele quadro Da parede Do centro dos espíritas Daquela Naquela capa de livro Dali, né? E ao tirar o Kardec Dali A gente tá dizendo Que por trás Desse homem Posudo Sisudo De casaca Uma casaca Parece uma casaca De general Tem um ser humano Um ser humano Muito Sensível Que muito É fácil De identificação A gente pode Reconhecer Muita coisa Da nossa vida Pela transformação Pela qual ele passou O filme é uma história De transformação É a história Desse professor Reconhecido Pelo seu trabalho Famoso na França Que é o professor Rivaio E a chance Que ele se dá Inadvertidamente Inclusive Ao ver um fenômeno Que é o fenômeno Da mesa girante E a partir dali Ele entra numa jornada De descoberta Do mundo espiritual Literalmente falando E que essa jornada De descoberta Provoca nele Transformações Que são Inquestionáveis Inequívocas Profundas E foi um pesquisador E aí isso Hoje em dia É incrível Como isso reverbera No presente O filme é muito atual Por esse ponto de vista O filme lida com questões Que ainda são atuais Então O que a gente quer? Que as pessoas no cinema Se emocionem Que as pessoas no cinema Reflitam E percebam O quanto aquela história Do passado Projeta tanta coisa Para o futuro Já que a gente Se reconhece ali A vida do Kardec Está viva De uma maneira Da história De cada um Que passa a entender O que é a doutrina espírita Sim E como foi? O que transformou em você? O filme? Imagina Nossa A gente não passa Em Column É um filme desse A gente não passa Impune Falando De uma maneira doce Você Enfim Mergulha num passado Que Te contextualiza Um monte de coisa Você passa Sei lá Começa a pensar Em contextos gerais 150 anos atrás 150 anos para frente E aí eventualmente O quanto O hoje importa menos Assim O deveria importar menos No ponto de vista Da nossa ansiedade Do querer realizar Do querer fazer Muita informação É Do querer contar Todas as histórias A gente quer contar Todas as histórias Não dá para contar Todas as histórias O tempo todo E ver que As dificuldades São de todos nós A gente Não é A gente é imperfeito Claramente Então ver que um cara Com uma missão tão grande Também passou por Dificuldades Desafios Por lugares muito dolorosos Assim nos dá reforço Para também passar Pelos nossos lugares dolorosos Mesmo assim Ele venceu Tem uma hora que tem A queima dos livros Tem a queima dos livros Então isso é Isso é cerceamento De informação Isso é censura É Tem intolerância religiosa Tem traições de amigos Tem poder instituído Ingerindo na vida das pessoas Isso tudo faz parte Da vida do Kardec E faz parte da nossa vida Surpreendentemente ainda Sim Então Acho que olhar Desse ponto de vista Do contexto histórico É bastante Ao menos Nos dá força Para continuar buscando E o autor Que faz o papel do Kardec O ator O ator é o Leonardo Medeiros Então ele é parente Tem uma É Conta essa história Ele O Leonardo veio fazer uma leitura Com a gente Ele era o primeiro ator Que nós tínhamos Pensado para fazer o Kardec Porque é uma responsabilidade enorme É É uma decisão Que nunca mais muda É Você pode mudar Você pode fazer um outro filme Sobre o Kardec Pode fazer qualquer outra coisa Sobre o Kardec Aquela escolha nossa Era uma escolha para sempre Sim Mas com certeza Você ia ser inspirado Na verdade A gente inicialmente Foi pelo talento Pela possibilidade De transformá-lo Com caracterização No mais parecido possível Mas antes de tudo Por talento Mas parece Sim Enfim Isso tudo foi o depois Mas naquele primeiro momento A gente o convidou Para fazer uma reunião Onde a gente faz uma leitura Do roteiro inicial Uma leitura que Que pudesse Só situar Entender Se ele gostava do tema Se ele não gostava do tema Ele estava muito gripado Cansado Tinha vindo de uma filmagem longa E ele Eu interrompi a leitura Porque estava cansativo Certo Mas aí eu já tinha tomado Uma decisão A produtora do filme A Eliana Soares E o Leonardo Monteiro de Barros Também Estavam sintonizados Na decisão Gente Vamos nessa Aí eu falei Léo Você quer contar Essa história comigo Quer fazer o filme comigo E ele disse Poxa eu quero Quero muito Inclusive eu vou ligar Para uma pessoa agora Que está muito feliz Com essa reunião Que ela estava rezando Muito pela reunião Certo Falei Quem é? Vou ligar para minha mãe Poxa que bacana Ligar para a mãe Fiquei curioso Mas aí obviamente Por que ligar para sua mãe? E aí sutilmente Eu entendi que deveria Ter alguma coisa a ver Com a doutrina espírita Ele falou Poxa minha mãe É de sacramento Falei Ah sacramento É a terra do doutor Eurípides De Barçanufo Sim Pois é Minha mãe é sobrinha Do doutor Eurípides De Barçanufo Eu sou sobrinho neto Do doutor Eurípides De Barçanufo Aí você falou É ele Eu falei Doutor Eurípides Muito obrigado Está escalado E aí obviamente Isso é muito Kardec Porque isso É um sinal Isso não nos tira Do mundo da lógica Do mundo racional E nos empresta Aquela magia Que a fé Que a crença Objetivada Produzem Então fé e razão São dois itens Da vida do Kardec Que ele une E você foi seguindo Os sinais também Quando você Estava escolhendo O local também Da filmagem A gente A oração Você tem que abrir os canais Tem que ir dentro Das possibilidades Tomando as decisões Racionais Para o projeto Artisticamente Racionais É possível dizer isso Mas cinema É um mundo De imprevisto Cinema não tem nada Rápido Nada fácil Nada simples É Não é tão simples Quando a gente vê Tudo bonito Prontinho Mas de repente Você está lá filmando Vem um barulho do além Uma buzina Alguma coisa Quem quer fazer cinema Tem que saber lidar Com o imprevisto E ser muito paciente E saber Tem força suficiente Para contornar Os problemas Imediatamente E aí Uma das coisas Que a gente Acabou enfrentando Foi que o local inicial Que a gente tinha escolhido Para filmar A casa do Kardec No Rio de Janeiro Porque os interiores Foram filmados no Rio Certo E os exteriores em Paris Essa casa ficou inviável Porque ela estava Num lugar Que era Santa Tereza Que estava tendo Conflitos De tráfico De droga E a gente Não podia ficar lá De forma alguma Sim A produção Depois de longas E cansativas Procuras Encontrou uma casa Na Glória No bairro do Rio de Janeiro Uma casa antiga E essa casa Tinha que fazer Um monte de ajuste Estava todo mundo Muito inseguro Vamos não vamos E tal E aí O pessoal da produção Encontrou colado Na parede Uma oração Na porta Da caixa de luz Um papel Que era um papel amarelado E esse papel Era uma oração E essa oração Não tinha assinatura Uma oração Escrita lápis E a gente Era uma oração Simples Agradecendo A força do trabalho Pedindo para que a gente Transformasse O trabalho Em energias positivas E etc Uma oração Simples Bonita E a gente falou Bom é aqui que a gente vai filmar E essa oração Vai ser a nossa oração diária E assim foi Dando sustentação Todo mundo da equipe Participou De alguma maneira Uns sabendo mais O efeito disso Dentro do contexto Outros sabendo menos Mas de qualquer forma Era um momento bonito Da gente reunir E aos poucos A gente foi reunindo Mais e mais gente Porque ninguém Precisava participar E isso foi bonito Porque criou uma simbolia Cria Uma simbolismo Uma simbiose Uma simbiose Uma simbiose de Olha estamos todos No mesmo barco Vamos trabalhar pelo bem Mesmo propósito Não adianta a gente brigar Não adianta a gente gritar Não adianta a gente desesperar É dura É difícil Para todo mundo Então vamos fazer isso Buscar harmonia Vamos fazer disso O mais legal possível E assim foi Eu tenho muita convicção Que o processo de filmagem Foi um processo Bonito Pacífico Com todas as dificuldades Do caminho Da minha parte Da parte de todas as pessoas Como uma linda orquestra Você aliou uma essa E aí a gente foi Tocando a música Que lindo Mas assim Essa oração A gente vai colocar No livro de bastidores Do filme Tá Acabei fazendo um livro Porque acabei escrevendo Crônicas e mais crônicas Meu lado jornalista Também fala alto Nessas horas Você tem o livro E esse livro Ele está para ser lançado Agora em mais Chama livro de bastidores A história A história é por trás do filme Dessa vez O Marcel Sotomayor Que é o autor Da biografia do Kardec Viu as crônicas E propôs da gente Fazer um livro Ele revisita Kardec Também Pela revista espírita Dessa vez Ele também Escreveu muita coisa E a gente Vai botar umas fotos De bastidores Enfim A gente está Eu acho que o livro É resultado De tanta paixão De tanto carinho Que foi fazer O projeto do filme E aí gerou o livro O livro vem depois Mas primeiro é o filme É, está vibrando E está perto 16 de maio Todo o Brasil Desculpa O filme Tem a Sandra Corvellone Fazendo o papel Da Amelie Gabriele Ou seja Uma atriz Premiada em Cannes Uma atriz espetacular Uma atriz De talento Impressionante Que nunca tinha filmado Com o Leonardo Medeiros Então quem vê Hoje em dia Quem está vendo Nas sessões especiais Que a gente está fazendo Gente, como eles têm Essa química Como é que funciona Essa química E funciona Incrivelmente Que faz a esposa A Amelie Gabriele Boudet A esposa do Kardec Madame Kardec Primeira Madame Rivail Que vira a Madame Kardec Kardec teve filhos? Aparentemente não Assim, a gente A gente não buscou Nesse aspecto Porque quando o filme Começa A gente já está lá Num momento em que Ele está prestes A se aposentar Ele está prestes A encontrar as mesas girantes Etc Mas enfim Há alguns boatos Mas nada que seja É provado Pelo menos ainda Não se sabe Do que vem pela frente Mas a intenção Também do filme É mostrar a importância Desta mulher Na vida do Kardec A importância dela Como uma companheira Trabalhadora Que enfrentou com ele Os bons e maus momentos Exatamente Exatamente E teve um papel fundamental E pessoal Então está esse convite Para todos Eu sei que ouvinte da Rádio Mundial É o público assim Que ama esse trabalho Espiritualista Os ingressos já estão A vendas Ou seja Uma coisa inédita Ingressos Pré-vendendo Então se você entrar Na rede social do filme Kardec Filme Isso Passa a sua sede É Kardec Filme Instagram e Facebook Principalmente Certo Lá tem os links Para quem quiser comprar O ingresso já Em todas as cidades do Brasil Tem mais de 400 cidades do Brasil Hoje em dia Que tem salas de cinema E quem quiser comprar Em grupo também Entra lá Que tem informações E 50 ingressos Todos pagam Meia entrada Comprando em lote Exatamente Comprando em lote É só entrar em contato Lá com os endereços Que a gente diz Lá na rede social Que os caminhos Estão todos lá Tá É imperdível Assim O que é isso aqui É ingresso Ingressos Olha só É para mim É para você É Como é que a gente faz o sorteio Agora está bem em cima Vou deixar com a Samira Pode ser Isso Eu vou deixar com a Samira No programa dela Aquela jornalista da Mundial Samira Vou te deixar o ingresso Tá Porque Falta um minuto Para terminar Tá bom Mas Pessoal Vai ter ingresso Para sortear aqui na rádio Programa da Samira Chaine Fica atento Aliás Agradecimento A Samira Porque ela que fez a ponte Para essa oportunidade De conhecer Você e sua equipe E gente A gente está lá No Instagram No Facebook também Tentando ajudar A responder Perguntando Quem já comprou De onde comprou Acho que a gente tem tudo Para fazer Um grande movimento Encerrando Um grande Uma grande Uma grande Rememoração Da origem De porque Que a gente Gosta desse tema E tem tudo Para levar Quem não conhece O Kardec Aos cinemas Porque é uma forma Bacana Esse filme é feito Para quem conhece E para quem não conhece Principalmente É E você Quando for assistir Você vai se encantar Tenho certeza Porque eu conheço Os outros filmes Do Wagner E aí você Indica para os amigos E leva alguém de novo Exatamente Vamos divulgar As coisas do bem Na realidade Histórias boas Não devem ser contadas Como você faz Histórias boas Para contar Histórias lindas Terei para contar Porque a vida é bela E aí É um dos objetivos Como a criança índigo É o meu Da minha vida também É colorir o mundo Ou ajudar a colorir o mundo Com belas histórias É isso mesmo Obrigado Muito obrigado Pela participação Wagner de Assis Conosco Diretor aí De vários filmes E agora Com o Kardec A história por trás do nome Pessoal Imperdível Tá bom Obrigada pelo carinho Da sua audiência E a gente volta Daqui 15 dias Às 15 horas Um beijo Tchau, tchau A Rádio Mundial Apresentou Programa Consciência Cósmica Com Eliane de Araújo